Segunda rodada da Copa Piauí Sub-21. Piauí River, Lindolfo Monteiro. Galo vem de uma vitória do Rivengo. Empolgado, já modifica o placar. Com o volante Dudu, olha lá, chulape Dudu. Bola na rede do Piauizão. River, 1 a 0. Demorou pouco e o Piauí mostra para o que veio. Romário encontra espaço. Olha a bola, chulape de Romário. Romário empata. Agora Piauí, 1. River, também 1. Falta ensaiada para o Galo. Glaucio toca para Sane. Chuta a bola, vai para escanteio. De volta, Denilson de cabeça. Acerta, trave. Olha lá o Galo encostando. Galo quer ampliar. Eugênio coloca a cabeça na bola e a bola vai para fora. O Galo sempre presente na área. Davison leva a bola para Gleison. Se atrapalha, perde o gol. Em seguida, muita confusão. Pelo River, o zagueiro Sane foi expulso. Pelo Piauí, o goleiro Matheus. Tudo igual até no placar. 1 a 1. A história do primeiro tempo. Jônatas chega cobrando falta. A bola sobe muito. Vai longe. Esse é o primeiro lance do segundo tempo. Galo dá resposta com pressão no Piauizão. Bate, rebate. O Galo em cima. Ficou só nisso. Veja o que uma furada faz. O goleiro do River ficou no vácuo. Breno aproveita. Chuta. A bola vai entrando, vai entrando. Chulape, Piauí. 2 a 1. Breno de virada. Vira, vira no Lindolfo Monteiro. River acorda. Lucas enche o pé. A bola passa com perigo. Perigo, em cobrança de falta ensaiada. O Galo empata o jogo. Olha aí. Glaucio bateu. Passou. Chulape, Glaucio. Galo agora. 2 a 2, galera. Que jogo, que jogo. Bem, galera, foi um belo jogo, não é? 2 a 2. Eu sempre falei, o Piauí tem um time adequado. E o River encontrou uma barreira, mas terminou ainda na primeira colocação, até agora, desta segunda rodada, com 4 pontos. O River aguarda aí o Parnaíba. O Piauí também está se preparando. Vai jogar ainda também contra o Parnaíba. Agora o próximo, ainda, do Flamengo, será aqui mesmo, no Lindolfo Monteiro, contra o 4 de julho, no dia 26. Eu passei por ali, fui lá, chamei a galera. Olha aí o que eles falaram. No jogo de estreia, a gente sempre tem aquela ansiedade, ainda mais com uma equipe como o River, qualificado, já venceu a primeira partida. E é importante somar pontos agora, trabalhar forte, para a gente ir em busca de 3 pontos lá em Parnaíba. Nós jogamos em cima deles o tempo todo, no lance que o Juliano e o Lennon foram felizes, teve falha e eles fizeram o gol. Mas vamos trabalhar forte aí, que daqui 15 dias nós vamos sair com a vitória, se Deus quiser. Acho que o primeiro tempo é aquela lua, como a gente fala na gíria, então era um jogo de cautela, de esperar o adversário. Logo tomamos um gol logo com 5 minutos, então muda todo o planejamento da gente, do que a gente trabalhou durante a semana. Depois conseguimos equilibrar o jogo e no segundo tempo foi mais aberto. Acho que lamentável aquele início de tumulto, que só quem perde é o futebol. E a gente foi prejudicado, teve que ser forçado a fazer uma alteração. E daí, então, a gente foi prejudicado um pouco mais nessa situação. Mas o resultado, o empate foi bom, diante do River, um clássico. Agora é trabalhar durante a semana para encarar o Parnaíba no domingo. A gente sempre prepara, estuda os adversários para que a gente possa vir e fazer o nosso melhor. Terminamos uma partida apenas com um zagueiro. Nós vimos que não precisava de estar com os dois zagueiros, porque eles tinham perdido um também ali da frente. Trocamos um lateral para um meia, que estava muito bem na partida, e terminou sendo coroado com um gol, que foi o Glaucio. E ainda, no segundo tempo, terminamos sem os dois laterais, porque também a gente via que, como não estava com todos os atacantes deles ali na frente, era melhor a gente ter por ali as saídas, tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo. Buscamos o empate, e isso vale, porque nós somamos mais um ponto e seguimos na briga, que é pontuar, e está sempre buscando somar os pontos, que é o que vai fazer a diferença na reta do campeonato.